Essa é a rua Rita Ribeiro, no bairro Lagoa de Santo Antônio Operários da Secretaria de Obras, trabalhando nessa manhã de segunda-feira Tirando estúdios que a população colocou pra fora Mesmo debaixo de chuva, a equipe da Secretaria de Obras está aqui Trabalhando no bairro Lagoa de Santo Antônio, limpando as ruas do nosso município São três operários, a máquina, a máquina e o caminhão Retirando todo o entúdio que está na rua Rita Ribeiro, no bairro Lagoa de Santo Antônio Aqui a gente vê o caminhão já cheio, mais um resto de entúdio na rua A máquina vai terminar de pegar e vai levar pro local adequado Mais um trabalho da Secretaria de Obras do município